Fala pessoal, beleza? Agora estamos aqui de novo. Olha como é que está hoje, agora a tarde, né? São exatamente 6 horas. Olha a situação que ficou aí, ó. Aqui nessa parte tá assim, mas teve lugares aí que afetou muita gente aí, véi. Muita gente mesmo. Tem um lado aqui da ponte aqui que tá interditado também. A ponte aqui, ó, do terminal de Brusca, olha como um lado tá... Desceu, só tá em meia pista aqui. Agora passar aqui do outro lado. Pessoal trabalhando também aí, ó. A limpeza. Olha o tanto de entulho que ficou. Olha até onde foi a água. É, pessoal, foi brabo. Muita gente. Pessoal, olha onde que ficou um tronco, ó. Um ali, ó, que o pessoal até tá pulando. Aí não, onde ficou o outro. Olha o tamanho daquela raiz ali, ó. E aí E aí E aí Obrigado.